Está pensando em estudar engenharia aeronáutica? Então venha para a Unesp! O curso de engenharia aeronáutica da Unesp é oferecido na cidade de São João da Boa Vista, a 218 quilômetros da capital paulista. A graduação tem a duração de 5 anos e é ofertada em período integral. O curso pode ser dividido entre o ciclo básico e o ciclo profissional. Nos primeiros anos de curso, existe um foco maior no ensinamento de princípios matemáticos e físicos, que servirão de base para o ciclo profissional. No início de cursos, posso citar disciplinas como cálculo, física, desenho técnico e introdução à ciência da computação, como grande parte das engenharias. Após esse período, o aluno se depara com disciplinas mais técnicas, seguindo uma grade curricular dentro da grande área de engenharia mecânica. Contudo, dando mais ênfase a aeronaves, com disciplinas de estruturas de aeronaves, aerodinâmica, dinâmica de voo e materiais de construção aeronáutica. O campus dispõe de laboratórios, tanto para disciplinas do ciclo básico, como também para o ciclo profissional. Para disciplinas mais avançadas no curso, diversas práticas são feitas, em áreas distintas, onde dispomos de licenças de software de simulação, como o ANSIS, de um túnel de vento, de instrumentos aviônicos, ferramentas clássicas de manutenção aeronáutica, máquinas de ensaio universal, forno para fundição de metais e outras instalações. A unidade da Unesp em São João da Boa Vista proporciona atividades extracurriculares, como uma equipe de projetos de aeronaves radiocontroladas, chamada Delferio Design Team, uma equipe de projetos de mini-foguetes, de nome Unesp Rocket Design, e vários projetos e ações de extensão universitária, como, por exemplo, o projeto Ciência no Feminino, que levanta a importância da atuação das mulheres na ciência. A universidade conta com parcerias, como empresas ligadas ao ramo de aeronáutica, desde empresas de desenvolvimento de drones, até empresas de desenvolvimento de aeronaves tripuladas. A cidade de São João da Boa Vista tem um plano de se tornar um polo aeronáutico no futuro, o que se alinha com a visão do curso, para aumentar a oferta de trabalho para os seus egressos. O estudante formado será capaz de projetar aeronaves, realizar a construção e manutenção de equipamentos, aviões, satélites e foguetes. Para saber mais sobre a profissão e o curso de Engenharia Aeronáutica da Unesp, acesse o site do Guia de Profissões. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina. Música Música